Música Bom amigos do blog C Flamengo, a gente está aqui com Mário Esteves, candidato à presidência do Conselho Fiscal e a gente também vai estar cobrindo essa eleição, eu acredito que é o fechamento do ciclo da eleição que começou ano passado com o Conselho Diretor, depois veio o Conselho Deliberativo, Conselho de Administração e agora o Conselho Fiscal e a gente vai bater um papo aqui com o Mário sobre o Conselho Fiscal, sobre a candidatura dele às propostas e a gente queria começar perguntando para o Mário quem é Mário Esteves Túlio, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui conversando com o blog C Flamengo e Mário Esteves é meu pai, eu sou Mário Esteves Filho, meu pai Mário Esteves, tenho muito orgulho e eu adiantei o amor pelo Flamengo, nasci do Flamengo, uma família rubro-negra e que está completando, vivo isso com muita alegria, com muita orgulho, 70 anos de sócio do Flamengo agora, por coincidência, no dia 26 de março de 2013, quando será o dia da eleição aqui do Conselho Fiscal. Eu, Mário Esteves Filho, tenho 56 para 57 anos, nasci rubro-negra, uma família rubro-negra, sou engenheiro de produção, tenho formação também com a graduação em análise de sistemas, em economia e mestrado em administração, especialização em finanças, tenho uma vida profissional de quase 35 anos, com ênfase nas áreas de economia, finanças, tecnologia da informação e controles internos. Por que e quando você ingressou na política do Flamengo? Eu ingressei na política do Flamengo recentemente. Eu ingressei com sócio do Flamengo em 1964, com o patrimonial Mirim, eu tinha 8 anos de idade, meu pai veio aqui, nós viemos aqui na Gávea, meu pai comprou esse título, patrimonial Mirim, ele ingressou com 11, eu queria que eu ingressasse antes, muito orgulho, nesse início com o patrimonial Mirim, e esse título, que não é um título emitido há algum tempo, ele, quando chegava a 18 ou 21 anos, a gente perdia direito esse título, passei por contribuinte, passei um tempo afastado, um pouco desgostoso com os rumos do Flamengo naquela época, depois retornei, e meu pai, quando se tornou remido, passou o título de sócio proprietário por meu nome, então eu sou sócio proprietário desde 2003, e membro nato do Conselho Deliberativo desde 2007. Então, esse, digamos assim, seria o marco, a participação no Conselho Deliberativo, ativo na política do Flamengo, mas eu me lembro bem que as primeiras vezes em que eu vim aqui no Conselho Deliberativo, eu me sentia um pouco assim, deslocado, aquele ambiente um pouco conturbado, eu me encontrava assim, claro, conhecia os ex-presidentes, ex-grandes beneméticos, mas eu me sentia um pouco fora, fora daquele ambiente, não encontrava o meu lugar ali. E passei a participar mais ativamente da vida política do Flamengo, quando encontrei, por meio de um grupo de amigos, o meu em comum, o Grupo Sócios pelo Flamengo, ao qual eu me associei, e por meio do qual, ao encontrar-me, por meio, de pessoas com identidade de propósitos, de querer o melhor para o Flamengo, de querer ingressar, a proposta desses grupos, em regressão, torcedores, vamos sair das arquibancadas, vamos parar de reclamar das arquibancadas, vamos nos tornar sócios e vamos lá dentro para o Flamengo, procurar modificar o Flamengo lá dentro, nos seus conselhos, com eleitores, e foi assim que a minha vida política ganhou um ritmo um pouco maior nos dois anos para cá. E por que você quer ser presidente do Conselho Fiscal? Não é um projeto pessoal, não tenho a intenção de ser presidente do Conselho Fiscal, não tenho nenhuma vaidade pessoal em relação a isso. É um projeto de um grupo, oriundo de um grupo de sócios, oriundo de grupos de sócios, como o Flamengo Acima de Tudo, como os sócios pelo Flamengo e outros sócios, então nós nos associamos com um propósito comum sobre uma carta de princípios, sobre um código de conduta e resolvemos doar a nossa capacidade, a nossa experiência profissional, os nossos currículos para compor, somar esse momento de transformação, de práticas de gestão, de práticas de trabalho que o Flamengo vem passando há algum tempo, desde, mais especificamente, os meados de 2012 para cá. O nosso grupo é um grupo experiente, a idade média, eu tenho 56 para 57, a idade média do grupo é 58 anos, e somos profissionais em diversas áreas, mas com uma vida profissional séria, e que estamos nos sentindo capazes de trazer para o Flamengo essa nossa experiência profissional para contribuir para que o Flamengo retome o seu lugar de onde nunca deveria sair. E agora, se você explicasse um pouquinho, termos claros para a gente, para a torcida do Flamengo, o que é e como funciona o Conselho Fiscal do Flamengo? O Conselho Fiscal é um dos poderes, os chamados poderes previstos do Estatuto do Flamengo, o Estatuto aprovado em 1992. O Conselho Diretor é um dos poderes, o Conselho Liberativo, o Conselho de Administração, o Conselho de Grandes Bonos Méritos e o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é uma das instâncias mais importantes de uma vida, de uma instituição, de uma empresa, porque cabe ao Conselho Fiscal fiscalizar, o nome fiscal vem de fiscalizar, os atos de gestão. Então, esse é o principal objetivo do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, aqui no Flamengo, é eleito dentro do Conselho Deliberativo, são cinco ou sete membros titulares e cinco ou sete membros titulares. O objetivo principal entre as atribuições do Estatuto dadas ao Conselho Fiscal, a de maior relevo, a principal delas, não a única, mas a principal, é o exame das contas, do balanço da administração. Outras funções incluem o exame e acompanhamento dos orçamentos, a necessidade de um exame sobre antes de qualquer operação de crédito que o Flamengo venha a constituir, e obras, investimentos, contratos de patrocínios, que têm um valor superiores a R$ 2,1 milhões, devem passar pelo exame prévio, por uma avaliação do Conselho Fiscal. Depois, são encaminhados para as instâncias decisórias, normalmente, o Conselho Deliberativo, e no caso do orçamento, o Conselho de Administração. No caso das contas, nós tivemos uma reunião bastante conhecida, de todos, que ocorreu agora, há pouco tempo atrás, quando o Conselho Deliberativo rejeitou as contas de 2011 da gestão Patrícia Murino. Então, e nesse episódio, o Conselho Fiscal, decidido pelo governador europeu, o Capitão Léo, ele teve um papel que diminuiu a relevância do Conselho Fiscal, porque o Conselho Fiscal, na voz e na palavra do Capitão Léo, dentro daquele plenário, ele criou um balanço fictício, que não foi o balanço produzido pelo Conselho Diretor da Patrícia Murino, criou um balanço fictício, produzido dentro do Conselho Fiscal, e submeteu aquela peça à consideração dos conselheiros. Obviamente, foi rejeitado por ampla maioria, e as contas de Patrícia Murino foram rejeitadas e serão submetidas novamente ao exame do Conselho Fiscal, do novo Conselho Fiscal, que será eleito agora dia 26 de março, como de resto, as contas de 2012 também da gestão Patrícia Murino. Até assim, acho que é importante perguntar assim, você colocou, acho que muito bem, bem claro, sobre as atribuições do Conselho Fiscal, o que ele faz, qual o balanço que você faz desse atual grupo que está hoje no Conselho Fiscal? O Conselho Fiscal fez um balanço, coisa que ele não deveria fazer, porque não cabe ao Conselho Fiscal produzir ele próprio um balanço, ainda mais um balanço de ficção, sob a expectativa de que aquilo viesse a contribuir para não a aprovação das contas de Patrícia Murino, de quem, notoriamente, todos sabemos, o Capitão Noel é aliado, antigo aliado. Mas o balanço que nós fazemos da atuação do Conselho Fiscal não é boa. Esse, aliás, é um dos motivos pelo qual nós estamos colocando a nossa candidatura à disposição dos associados, dos conselheiros. Nós queremos, nós somos oposição a essa forma de conduta que vem sendo dada ao Conselho Fiscal nos últimos seis anos sobre a presidência do Leonardo Ribeiro e do Capitão Noel. Nós queremos interromper esse ciclo aonde o Conselho Fiscal se tornou um ente de politização, de politização indevida do seu trabalho. Porque o Conselho Fiscal é um órgão eminentemente técnico que deve emitir a sua opinião, o seu parecer, baseado nas boas técnicas, nos bons princípios contábeis, contábeis, econômicos, financeiros e de controles internos. E sob a gestão de Capitão Noel, o Conselho Fiscal se tornou um ente político, chegando ao cúmulo daquela exposição na última reunião do Conselho Deliberativo onde o Conselho Fiscal, eu falo isso com tristeza, foi desmoralizado. O Conselho Fiscal foi desmoralizado por ter produzido uma peça exótica, que é um balanço produzido dentro dele mesmo. E nós estamos combatendo, somos oposição a essa forma de conduta. Por isso, somos oposição à chapa branca de Gonçalo Veronese, que é atual membro do Conselho Fiscal, é o braço direito de Capitão Noel, é o segundo vice-presidente do atual Conselho Fiscal. Nós queremos interromper esse modo de conduta do Conselho Fiscal, trazendo o Conselho Fiscal de volta para aquilo que ele deve ser, um órgão técnico isento, que trabalha com princípios técnicos, que trabalha com equidade e independência. É isso que nós faremos. Agora, até se mudando um pouquinho de assunto, eu vi lá na página de vocês que vocês receberam o apoio do Zico. E o apoio do Zico foi muito importante na eleição do Conselho Diretor, por exemplo, porque é o Zico. Então, você acha que o Zico pode fazer uma diferença também nessa eleição do Conselho Fiscal, que é uma eleição mais direcionada aos conselheiros? Você acha que o Zico também tem essa força de, de repente, conseguir alavancar alguns votos para vocês? Sem dúvida alguma, nós ficamos muito satisfeitos com o apoio do Zico. E o Zico é um líder, é um sócio benemérito do Flamengo. Eu acho que, eu não sei se... Não sabia disso. Um da nação rubro-negraçada, ele deveria ser grande benemérito, mas o Zico é sócio benemérito do Flamengo, membro nato do Conselho Deliberativo, e que não teve, evidentemente, é um motivo de grande alegria, e além da nossa proposta, da nossa carta de princípios, do nosso código de conduta, nós esperamos que realmente o apoio, a confiança que o Zico nos deu traga para nós um arco muito mais amplo de apoio do que aquele que nós já temos. Mas, o Zico, infelizmente, foi mais um feliz exemplo desse palco político em que Leonardo Ribeiro, Capitão Léo, Gonçalo Veronese, candidato agora a mais um mandato, porque o mandato, a eleição de Gonçalo Veronese, é uma extensão do mandato de Capitão Léo, que foi o evento, tristemente lembrado, no Flamengo, de 2011, quando, por motivos completamente poucos, inexistentes, o Conselho Fiscal abriu um relatório de representação contra o Zico, que naquela época era diretor... Em 2010. Foi em 2010. Em 2010, o Zico foi designado, mas esse relatório é de 2011, é de maio de 2011. Então, esse relatório contra o Zico, injusto, infame, foi produzido em maio de 2011, tem a assinatura de Leonardo Ribeiro, Capitão Léo, e Gonçalo Veronese. Esse relatório, que causou a dolorosa, o doloroso afastamento de Zico do nosso convívio, foi submetido ao exame do Conselho de Administração, e foi arquivado por completa improcedência por maioria total, exceto do voto a favor de Capitão Léo, e certamente teria sido também de Gonçalo Veronese, se naquela ocasião, Gonçalo Veronese fizesse parte do Conselho de Administração. O assunto encerrado, enterrado, nunca deveria ter sido aberto, mas tirou do nosso convívio o nosso grande ídolo Zico, e agora, ainda bem que está retornando aqui o convívio da Gávea, de ídolo, e de sócio, de sócio dele mesmo. Contamos com o voto dele. E continua a falar assim... Já declarou o voto. Já declarou o voto. Aliás, você falou, nosso site é www.flamengosempre.net E lá nesse site, os torcedores, a Nação Rubro Negra, os conselheiros, os sócios, de uma maneira geral, poderão encontrar a nossa carta de princípios, o nosso código de conduta, e os nossos currículos. E os dez membros da nossa chapa, do primeiro titular, ao quinto suplente, cinco titulares, cinco suplentes, com a transparência total. Temos orgulho do nosso currículo, do currículo de profissionais. Nós temos... E estamos numa faixa de idade, em que a maioria de nós tem a possibilidade de dispor de seu tempo em favor da família. Eu continuo a falar de apoio, uma das... Vocês levam... Vocês vêm sendo muito criticados, porque vocês fazem parte do grupo que apoiou, né, o grupo, né, do conselho diretor, encabeçado pelo Eduardo Bandeira de Mello, na eleição, passada. E... Então, assim, as pessoas, eles, no caso, não sei como é que fala, que uns dizem que vocês são oposição, outros não, mas o outro grupo diz que vocês, no caso, não seriam uma independente, estariam atuando junto com eles e que isso seria incoerente. Como é que vocês veem isso? Como é que seria? Como é que vocês procederiam, depois de eleitos, para realmente ter essa independência? Até uma das coisas que vocês falam lá nas propostas de vocês. Nosso princípio número um. A nossa independência é dada pelo nosso compromisso com o Flamengo. nós seremos eleitos no Conselho Deliberativo, formado pelos conselheiros. Então, o nosso compromisso é com esses conselheiros que nos eleverão, com o Flamengo. A nossa independência é dada por esse compromisso. Esse voto reforçará o nosso compromisso de dependência que é dada pela nossa reputação pessoal, profissional, pela nossa história aqui dentro do povo, pela nossa história profissional, irretocável, certidões 100% limpas de todos os 10 integrantes da nossa chapa. Então, essa é a nossa postura. Nós temos que lembrar que o novo Conselho Fiscal que tomará posse julgará as contas, primeiro, as contas, reexaminará as contas 2011 de Patrícia Morim, as contas 2012 de Patrícia Morim, e mais adiante as contas 2013 e, eventualmente, 2014 da gestão Eduardo Bandeira de Melo. De modo que não há como uma chapa se posicionar como isso ou aquilo, oposição ou situação. porque, veja bem, a situação de exame das contas é duas contas da gestão Patrícia e duas contas da gestão Eduardo Bandeira de Melo. Então, o Conselho tem que trabalhar com critérios iguais. Ele não pode ser oposição nem situação. A chapa branca se diz oposição. Oposição a quem? Oposição a Eduardo Bandeira de Melo. Logo, situação em relação à Patrícia Morim. Como é que eles vão se posicionar em relação às contas de 2011 e 2012 da Patrícia Morim? Vão fazer de novo esse papelão que o capitão Léo fez no Conselho Deliberativo há pouco tempo atrás? Certamente é isso que se espera de um conselho de tom político. O nosso conselho será um conselho técnico independente. Aliás, estivemos sim a maioria não a totalidade mas estivemos sim enquanto eleitores e sócios votando na Chapa Azul enquanto eleitores sócios puramente eleitores sócios porque naquele momento era um dever cívico de todos os rubro-negros sócios se posicionarem o que não nós éramos repito apenas sócios o que nós não podemos ver é o que nós vimos nas eleições de dezembro novembro de dezembro de 2012 os membros do Conselho Fiscal já eleitos no exercício do seu mandato vestindo aqui na gávea a camisa amarela da campanha de Patrícia Morim porque uma vez empoçado uma vez conselheiro ele tem que se manter isento não pode vestir a camisa A ou a camisa B como nós vimos aqui no Saldo Veronese o tempo todo aqui com a camisa da campanha de Patrícia Morim não pode também usar o e-mail institucional do Conselho Fiscal para fazer propaganda no caso para Patrícia Morim isso é inconcebível não pode mais um exemplo um triste exemplo do uso político mal uso político do Conselho Fiscal é a mistura que houve e há entre o papel de Conselho Fiscal de Presidente do Conselho Fiscal de Vice-Presidente do segundo Vice-Presidente do Conselho Fiscal atual Gonçalo Veronese e o papel de dirigente esportivo houve aqui em março de 2012 no Flamengo aqui na Gávea uma reunião da Federação Estadual de Beach Soccer do Rio de Janeiro uma reunião feita aqui dentro da Gávea onde o nosso atual presidente nosso do Flamengo presidente do Conselho Fiscal Capitão Léo foi eleito presidente da Assembleia Geral da Federação Estadual de Beach Soccer aonde Gonçalo Veronese membro do Conselho Fiscal de Capitão Léo e candidato à reeleição na chapa montada pelo Capitão Léo foi eleito presidente do Tribunal de Justiça Esportiva da Federação de Beach Soccer isso é inconcebível porque o Flamengo disputa essa modalidade enquanto uma modalidade disputada pelo Flamengo você não pode ter os membros do Conselho Fiscal como dirigentes dessa modalidade porque é um óbvio conflito de interesses se houver uma necessidade de uma fiscalização sobre a atividade daquela modalidade esportiva como é que o membro do Conselho Fiscal que isenção que ele vai ter para fazer uma fiscalização isenta então é esse tipo de conduta nós somos oposição e vamos acabar com isso vamos despolitizar o Conselho Fiscal agora a gente teve no caso foi não a gente teve a confirmação no caso da vamos dizer assim da aprovação dos nomes do Gonçalo e do Goulart e do outro eu não lembro Marcelo Vargas também membro do atual Conselho Fiscal também dirigente de Beach Soccer então e agora é assim a impressão que eu tenho é por vocês tem uma campanha sólida já na vamos dizer assim na rua e eles parece que agora é que vão com esse pouquinho tempo que tem até a próxima semana para tentar fazer alguma coisa vocês acham que por esse fato todo esse tumulto que houve de entra um candidato sai outro e todo esse problema que teve vocês estão na frente com relação aos eleitores aos conselheiros do Flamengo ou isso não faz diferença nenhuma nós percebemos que ao longo desse processo nossa chapa foi homologada há muito tempo ela tem a mesma escalação já há algum tempo nossa chapa foi homologada pela comissão eleitoral e posteriormente pelo conselho de administração o mesmo não ocorreu com a chapa adversária com a chapa agora de Gonçalo Verona então a chapa deles zigzagueou teve dia em que a escalação mudou duas, três, quatro vezes ninguém sabia mais quem estava na primeira, segunda, terceira etc e a posição nós acreditamos que a solidez da nossa proposta é que faz a diferença a solidez da nossa proposta os princípios que nós colocamos assinamos nós os dez membros da chapa o nosso compromisso com esses princípios inclui a independência a equidade a transparência o trabalho pela capacidade técnica pelos corretos princípios técnicos acho que nós entendemos que isso é o centro da nossa campanha e nós estamos passando essa mensagem para os sócios que a nossa chapa não teve problema algum então nós podemos lançar o nosso site www.planelosempre.net a nossa cor é azul é bem antes da chapa branca que só foi homologada lá tendo o Gonçalo o Gonçalo acho que talvez não sei se caberia fazer essa pergunta mas para o Mário Esteves qual o seu maior objetivo que você quer atingir se chegar no final do seu mandato e falar assim pô eu consegui fazer aquilo que eu queria para o Flamengo qual o seu maior objetivo que você quer alcançar você quer ver chegar no final lá não sei se você vai pensar em reeleição caso você seja eleito não penso em reeleição então aí você chega lá e você o que você quer mais alcançar sendo presidente do Conselho Fiscal do Flamengo ser pouco percebido o Conselho Fiscal não pode estar nas primeiras páginas nos jornais nos blogs nos cadernos esportivos acompanha noticiário econômico jornais econômicos nunca vê notícia de Conselho Fiscal algum o Conselho Fiscal é um órgão que está a serviço da instituição que está lá para examinar as contas os balanços o orçamento as minutas de contratos projetos de obras e oferce a sua opinião isenta para as instâncias que o decidem isso é uma parte do Conselho Deliberativo e em alguns casos o orçamento do Conselho Administração então isso em que se transformou o Conselho Fiscal do Flamengo por interesse político eleitoral do Capitão Mel é isso que eu não quero que aconteça então o melhor que pode acontecer ao final da nossa gestão é o respeito dos sócios a sobriedade a descrição e nós sairemos tranquilamente das notícias porque não é objeto do Conselho Fiscal gerar notícias tem que gerar notícias é o futebol são os esportes olímpicos são as atividades esportivas de tudo isso é que tem que gerar notícias e as atividades administrativas o Conselho Diretor ele tem não só tem o dever de se comunicar e o Conselho Fiscal ele deve receber as informações do Conselho Diretor que ele solicitar a tempo a hora o conteúdo para que o Conselho Fiscal faça o seu trabalho e nós vamos cobrar isso nós vamos cobrar da administração do Conselho Diretor que nos encaminhe as informações que são necessárias para o bom exercício do nosso trabalho então brincando e mais ao mesmo tempo falando sério ao final do nosso mandato se nós formos pouco percebidos nós teremos atingido esse objetivo de desmontar o palanque político que hoje em dia está lá instalado no Conselho Fiscal agora sim para a gente terminar eu já quero agradecer que a gente estava batendo esse papo para mim é um aprendizado estar acompanhando como foi estar acompanhando a eleição do Flamengo para presidente depois para o Conselho Deliberativo para o Conselho aprendendo como é que funciona os trâmites do Flamengo e isso me fez até quando eu vou ler o Estatuto eu já sei porque eu já conheço os caminhos então assim é muito bacana também estar aqui batendo papo com você falando de Conselho Fiscal uma coisa que às vezes a gente olha assim parece uma coisa um bicho de sete cabeças que é o menor dos Conselhos do Flamengo os Conselhos do Flamengo são muito grandes Conselho Fiscal é um Conselho pequeno então assim para mim é um aprendizado estar aqui batendo esse papo a gente quer agradecer a você e aos demais membros da chapa desejar boa sorte no dia 26 que a próxima terça-feira agora está bem em cima e a gente sempre encerra deixando que o entrevistado deixe um recado para a torcida do Flamengo para o Conselheiro aí fica à vontade está contigo agora a bola muito obrigado eu agradeço em nome da chapa Flamengo Sempre Corazul ao blog Ser Flamengo ao Cúlio e nós convidamos os conselheiros do deliberativo a comparecerem aqui a Gávea na próxima terça-feira dia 26 de março de 8 às 9 da noite não deixem para o último horário pode ter engarrafamento aqui na rua dificultar o acesso venham o mais conhecido possível estamos torcendo muito para que Zico consiga arrumar a sua agenda e quem sabe poder dispor de alguns minutos para não só nos honrar com o seu apoio que ele já fez aliás foi uma manhã magnífica essa manhã que nós passamos lá no CFZ foi um momento assim de uma enorme alegria essa manhã de terça-feira agora que estivemos lá essa semana visitando o Zico e aonde tivemos as fotos e batemos papo ele contou histórias deliciosas do tempo de fã assim quentino dos tempos aqui de Flamengo realmente muito legal e queremos oferecer a nossa proposta a nossa história profissional a serviço do Flamengo a serviço dos conselheiros pedir o voto na chapa Flamengo Centro e Chapa Azul e nós honraremos esse voto essa confiança trabalhando em prol do Flamengo com isenção e responsabilidade muito obrigado uma vez Flamengo sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser é o meu maior prazer ver o brilhar puma 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 p сюж嘿 puma